bom galera beleza vou mostrar pra vocês aqui o resultado final a fabricação do transportador 4x4 com motor a diesel de 22 cavalos resolvi dar uma fazer uma mudança aqui no modelo do adesivo e pedido do cliente seu geraldo ele optou por querer a máquina apenas na cor verde verde e preto que é o padrão do chassi pediu pra não colocar nenhum detalhe de branco e levando pela pela pegada da cor preta eu achei melhor fazer o adesivo de preto que também e gostei do resultado achei que ficou até melhor então ficou mais ou menos assim o painel com as lâmpadas essa daqui é a lâmpada do pisca alerta sinal do freio de mão 4x4 lâmpada piloto bateria completamente funcional eu tava preparando um vídeo mais detalhado pra vocês hoje é sábado comecei até gravar ontem e comecei a gravar um teste coloquei um pouco de areia aqui dentro pra fazer um peso teste com peso aqui é sem sem relevância nenhuma porque força tem demais mas aí é o seguinte hoje no sábado eu ia eu ia entregar esse equipamento esse motor ele é ruim pra desligar demora tanque de combustível capacidade 16 litros mas aí eu ia tá entregando hoje pro senhor geraldo é lá perto de simonésia ele mora no município de santana do manhuá sul mas acho que tá mais perto de simonésia inclusive eu ia eu ia não eu vou vou entregar ele vou montar nele vou ir rodando aqui pra lá segundo google maps são 60 quilômetros eu vou bem devagarinho dá pra pegar alguns atalhos por estrada de chão vou varar lá mas eu iria a ideia era fazer um vídeo é mais detalhado mostrar a entrega dele e tal só que eu não vou conseguir fazer isso pra tá postando pra vocês no domingo então tô fazendo esse vídeozinho aqui mostrando alguns resultados só pra vocês ficarem por dentro e vou tentar filmar alguma coisa aqui na viagem daqui pra lá vou tentar pegar alguns detalhes durante esse trajeto aí e chegando lá se o senhor geraldo tiver alguma coisa pra gente tá carregando também a gente faz um teste com peso beleza vídeo de hoje é só pra mostrar isso mesmo vai ser um vídeo rápido espero que vocês tenham gostado do resultado se alguém tiver alguma dúvida em relação a alguma coisa deixa um comentário abaixo aí se você gostou deixa o like em relação a valores a fabricação dessa máquina no momento eu disponibilizo ela apenas por encomenda e pro pessoal aqui da região da minha cidade de Caratinga e cidades vizinhas mandar pra outro estado ainda não é viável pra mim por ser uma fabricação toda artesanal leva muito tempo pra fazer como eu já disse eu só faço por encomenda então não dá pra ficar abrindo as pernas e mandando máquina pra pra outro estado a prioridade é atender o pessoal aqui de perto beleza espero que vocês tenham gostado fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo tchau 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 tchau